Música Isso vai passar Amém E todo medo Desesperar Delirar E a tempestade A falsidade A calmanirá E os teus espinhos E o frio Que eu sinto Isso vai passar Amém Música 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 Saudades Verdades 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 Coragem Viragem E a imagem No risco Com amor Que o inferno Que o inferno Isso vai passar Amém E todo medo Que o inferno Que o inferno O inferno Quem é o inferno É o inferno Que o inferno Que o inferno Que o inferno Isso vai passar. Isso vai passar.